E aí galera tudo bem com vocês tá gravando um vídeo de novo galera da rolinha que eu gravei que eu postei meu canal aí vou tá gravando lá de novo vou mostrar pra vocês o nascimento do filho aqui dela já nasceu já tá mostrando pra vocês aí lembrando galera que ainda é inscrito no canal se inscreve dá aquela força pra novo tá agradecendo muito entendeu agradecer os 234 que eu tenho aqui só deus para pagar mesmo deu a galera viu esse galera que não é inscrito no canal se inscreve daquela força pra não deixar o like é que a sanção que o bicho é retardo tá mostrando esse vídeo de volta aí e 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 aí o gverb jeans de inscrita boa coisa mais linda galera aqui ó e aí ok né Ó é isso aí galera Quem não é inscrito no canal, se inscreve Olha galera, eu vou te cansar de sair Olha galera, você quer onde é que eu moro? Entendeu? Matão bruto tá aí, ó Valeu galera Todo mundo com Deus